Fala meus amigos, como é que vocês estão? Eu quero mostrar pra vocês 3 SUVs, tá bom? Eu quero começar aqui com esse Escalade ESV Cadillac Cor bonita Vou mostrar 3 pra vocês, tá bom? Vocês me deixam saber qual desses vocês gostam mais Eu tenho o meu preferido Mas vejam vocês o que vocês acham, tá bom? Eu vou entrar aqui nesse Escalade Pra dar pra vocês um pouquinho das especificações Enquanto isso, vocês podem ir vendo aqui por dentro como é que é Ele tá rasgadinho aqui, tá legal? Bancos pra caramba, muito espaço Duas televisãozinhas atrás Faz 3 milhas na cidade Eles recomendam usar a gasolina Premium All-Wheel Drive, 6.2 litros, 8 cilindros 2011, 4 portas, 6 velocidades E ele vale, deixa eu ver se me diz aqui 18 milhas na rodovia 18 milhas por galão, tá bom? Que não é nada, tá muito ruim, viu? Esse carro vale novo em concessionária Ele é 75 mil dólares Aí vai vender aqui no leilão Pra uma média de uns 30 28 a 30 mil dólares, tá bom? 16 válvulas Vamos ver quantos cavalos de força Que ele tem, 403, tá legal? Carrão, pessoal, o que vocês acham? Olha o interior dele Não parece ser muito complicado de usar Bonito Vou pegar a chave dele aqui 6.2 litros Falou que isso funciona muito bem A combinação dele tá mais ou menos, tá bom? Essa madeirinha meio escura assim Com esse prateado e o preto Sei lá Tá bonito, tá? Mas isso vai de gosto a gosto, né? Isso é de menos O importante pra mim é o conforto do carro 75 mil dólares É melhor que seja confortável, né? Deixa eu apagar ele aqui Não vou dar a volta Porque eu não quero fazer aquele vídeo muito largo Porque eu tenho dois mais pra mostrar pra vocês O Yukon Cara, que pena que não é o Denali O Yukon Denali O motorzão dele Precisa daquela geral, cara Tá sujão mesmo Parece um motor da Suburban A frente dele Pneus tão bons Aros enormes Aros 22 Então, aqui atrás, por exemplo Tem uma televisão Pra tocar dividir Não sei o que mais Tá? Tem ventos aqui atrás Ar-condicionado Tudo mais Aquecimento Bancos confortáveis pra caramba Tá legal Com uma viagem O que vocês acham? Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, cara Conforto Incrível Escalade ESV Aqui fechar Tapetinhos estão aqui atrás Esses bancos daqui Podem sair Pra fora E daí você já Tem tudo esse espaço aqui dentro Olha só, cara Parece um ônibus, né? Muito bacana Muito bacana Você aperta o botãozinho Vamos ver se funciona Funciona Aqui atrás Fica o HIT Desculpa se o vento Tá perturbando aí Mas não posso fazer nada Aqui é completamente aberto O troço O rachinho Que sela Tá desse jeito 2011 com 93 mil milhas Não é nada 2011 Tá mais ou menos por aí Tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui No GMC Yukon XL Vamos ver aqui se Se pega a informação dele Enquanto isso Vamos dar uma olhada aqui Esse aqui é o Yukon Denali Ok Olha só o tamanho desse radiador, hein? Então Ele tá muito bem Os pneus estão excelentes, cara Uma maravilha Então mesmo Os pneus são novinhos da Silva, hein? Tá com 9 mil milhas São pneus originais Aro 20 Pneus originais Me pedem por esses carros Cara, porque Já sabe, né, cara? Pra fazer viagem É outra coisa Uma criançada pra Florida Qualquer outro lugar Olha os bancos, cara Pretos Costurinha branca O logo aqui da Nali Muito bonitão, hein, cara? Aqui tá o USB ali Deixa eu bati a porta lá fora O que é isso aqui? Vou colocar o telefone só Espação aí dentro Tem mais aqui Dois USBs mais E o... Como é que chama mesmo? Aquilo ali USB O SD SD card Você coloca ali O banco se esquentam aqui Cara, que bonito Olha só Costurinha legal Combinação de madeirinha Esse aqui já tá Na minha opinião Muito mais bonito Cara, elegante demais, cara Voluntão Eu não sei se é cor ou não Não tá parecendo que é Mas tá bacana Gostei, cara Olha só Presta bem atenção Que bonito, cara Bonitão mesmo, cara O banco parece que tá um pouco pequeno Ah, deixa eu dar as especificações Uma vez 14 milhas na cidade Ele é um SUV 4WD 6.2 8 cilindros Mesma coisa que o outro lá atrás 2015 4 portas 8 velocidades Vamos ver se isso Ajuda na quilometragem Aqui, pelo menos Na rodovia 8 cilindros 20 milhas na rodovia Eu acho que o de trás Fazia 18, né? É, ajuda um pouco O preço dele é mais barato também 70 mil Aqui em concessionária Vai vender por 40 45 48 Por aí Vamos ver quantos cavalos de força Que ele tem 420 O de trás tem 410 Carrão, cara Carrão mesmo Gostei Só que esses bancos aí não sei, cara Então um pouco pequeno Acho que por causa disso daqui Olha só Que enorme que é isso aqui Então a gente vai ter que compensar nos bancos Acho que não tem necessidade Mas é bonito É bonito sim Bacana Posições do banco Aqui Alto-falante da Bose Os bancos aqui atrás Como é que estão Um pouco gozado Não sei não Você vê o tamanho disso aqui Grande demais Televisões Vamos ver Tem Novinha 9 mil milhas Novinho da Silva Ali atrás tem outra Também Bancos aí atrás Vocês estão vendo Eu não estou vendo nada 9 mil milhas Novinho da Silva O que ele está fazendo aqui? Sei lá, cara Pode ter sido Ai, ai, ai Não quero que bata No carro de trás Será que vai bater? Bate, bate, bate Vai bater Vai bater E o Connex é o Denali Carrão Enorme Aqui atrás também Tenho certeza que dá pra tirar os bancos Pisa no freio Tem o Backup Camera Já que estamos aqui Vamos pra frente um pouco Pra poder abrir Vou desligar 4x4 Tudo aqui Já tenho trailer Conexando o seu trailer Já está aqui Mais freio Menos freio O que mais que você quer, cara? Muito legal demais, cara Bacana, cara Ó, você tem carro do teu lado Ele já lisa Liza Ó Ele já liga a luzinha Você tem carro na rodovia Passa ao teu lado Isso daqui abriu Abriu na hora errada Tá tendo problema isso, viu? Carro novo com problema Assim, tá aqui atrás Os bancos Tá Tá legal O que tem nessa bolsa aqui? Quest Ok Diagnostics Coisa de Não Sequel O que é isso daqui, cara? Saber o que que é O que tá fazendo de trás Sei lá De qualquer maneira Então é isso daí Tá lindão Escalade E o Yukon Agora que era Olha o que tá do lado aí, cara Só que tá sem chave Vamos ver aqui o Infiniti QX 56 Lindão também Deixa eu pegar aqui Vou dar pra vocês Informações desse carro O aplicativo que uso é o VIN Decoded Funciona muito bem 2011 Infinity QX 56 Ele tá assim por dentro, cara As especificações aqui 14 milhas na cidade Recomendo usar gasolina premium Hum Pra fazer 14 milhas Tamanho do motor 5.6 2011 4 portas 7 velocidades Vamos ver Na rodovia Quanto que faz 8 cilindros 20 milhas na rodovia Custa 61.800 Vai vender aqui No leilão Por uma média De 25 A 27 mil E Vale novo 61.800 32 válvulas 400 cv de força Bacana Praticamente é uma coisa que os outros A chave fica aqui Navegação Navegação aí Tem o backup camera também O espelho desce Sobre automático GPS Legal Tem o sunroof Ih, faltou televisãozinha Olha os espaços dos bancos aqui atrás Que era muito legal Tá bom Já vi que isso aqui não é tão grande Como o do lado ali Mas tá lindão, cara Você viu Bacana Qual desses carros vocês Gostam mais Essa é a pergunta Eu só estou aqui pra mostrar Mas eu já escolhi o meu Olha como é que tá Ah, a televisãozinha tá aqui Aqui atrás do banco Aqui atrás não Ali atrás do banco também Espaço enorme, cara Menos espaço aqui atrás Que os outros Que os americanos Tá Tem duas televisãozinha ali Atrás do banco Sai Puxa Só que eu deixei o carro É Deixei o carro Em outro, cara Você vê só O carro começou a andar pra frente Aqui também tem os Botãozinhos dos banquinhos Aqui Pente pra trás Muito devagar Comparado com o outro Lá Você viu Muito devagar E eu não gostei dessa televisãozinha Dessa maneira assim Porque as pessoas aqui atrás Realmente quase não podem ver Melhor ficar no teto O teto tá vazio mesmo, cara Então, pessoal É isso daí Tá legal Desespecificações Gostei por dentro e por fora Só não sair dirigindo Porque eu não tenho tempo, cara Tô buscando o carro hoje aqui É isso daí Então Deixa o comentário de vocês aqui embaixo E me deixa saber Qual desses que vocês gostam Cara Um deles aqui Eu adorei Tá bom E vou comentar lá embaixo Com vocês também, tá bom Fica com Deus, pessoal Obrigado pelo joinha Inscrever-se E compartilhar Conversamos na próxima Tchau, tchau